Olá, aqui é o Dr. Eduardo Adnetti, eu sou médico, eu sou psiquiatra e neutrólogo, para quem nunca viu nenhum vídeo aqui do canal. Hoje o tópico que eu vou abordar é sobre esquizofrenia ou demência. Essa é uma pergunta muito frequente, eu estou fazendo esse vídeo em razão de uma pergunta que uma pessoa inscrita no canal fez. Porque a mãe dela, segundo ela colocou nos comentários, está apresentando o que para ela parecem ser delírios e não falando coisa com coisa. Então ela, Dr., isso pode ser esquizofrenia ou demência, ela provavelmente já tem alguma informação e quer saber a minha opinião e eu vou então abordar esse assunto aqui não podendo dar a opinião no caso de uma pessoa que eu nunca avaliei, só com uma avaliação online, pode ser por exemplo, uma consulta online, mas no comentário não dá. Mas eu vou abordar o tópico, portanto, esquizofrenia ou demência. É o que eu vou explicar no vídeo de hoje e você já vai entender. A pergunta, ela é uma pergunta relativamente simples de ser respondida para quem trata do assunto. A gente tem que entender isso, que pela simplicidade da pergunta não quer dizer que para a pessoa esteja sendo algo simples. Uma pessoa que tenha já uma certa idade, por exemplo, 70, 80 anos, ela não vai apresentar esquizofrenia daí para frente. Mas a pessoa ou vê um vídeo ou lê alguma coisa e o que pega, vamos dizer assim, colocar numa linguagem bem simples, é o fato de a pessoa parecer estar tendo delírios ou até ter um comportamento que são, na realidade, que a gente chama, já vou chegar lá, ideias pseudo-delirantes, se parece com delírios, então a pessoa fica confusa. É claro que o óbvio, o melhor é levar até um psiquiatra para fazer uma avaliação, um neurologista também, até para fazer os exames de imagem. Aqui entra, muito importante, nessa diferenciação, esquizofrenia ou demência em uma determinada idade, vamos colocar de 50 anos para cima, para você já poder ou não diagnosticar alguns indícios de demência. Lembrando, isso é fundamental falar que hoje em dia demência, demência, ele ficou, esse termo, ele ficou, ou essa doença, ela ficou muito relacionada a Alzheimer, as pessoas quase que usam demência como Alzheimer, isso está errado. Nós temos vários tipos de demência, sendo a demência na doença de Alzheimer, um tipo de demência, mas você tem demência vascular, a demência senil, a demência aterosclerótica, a artérioesclerótica, a demência na doença de PIC, a demência na doença de Parkinson, a demência precoce, então não é uma demência, é um monte de demência que você tem que diagnosticar corretamente, porque o tratamento vai depender do tipo de demência. Então, voltando à pergunta dela, doutora, minha mãe que estava vendo coisas, ouvindo coisas e tendo ideias persecutórias. Muito bem, esses delírios, pseudo delirantes, esses pseudo delirantes, quer dizer, parece com delírio, é muito comum e muito frequente em alguns tipos de demência. Então vai depender muito da idade da pessoa. Como eu disse, uma pessoa de 70 anos, 80 anos, a esquizofrenia não começa. Nenhum tipo de esquizofrenia, nem esquizofrenia paranóide, nem esquizofrenia simples, nem esquizofrenia catatônica, avefrênica, não começa numa idade assim. Começa bem mais cedo, os primeiros sinais das esquizofrenias, em muitos casos já podem ser observados na infância. Mas ela toma corpo, a esquizofrenia toma corpo a partir da adolescência. E ela vem com força total na década dos 20 anos, 21, 22, 25, um pouco mais tarde, vem com a sua expressão sintomatológica e patológica com toda força. Vem de uma maneira que se torna inequívoco o diagnóstico de esquizofrenia. Portanto, respondendo a esse tópico, vai depender da idade, principalmente da idade, no caso, como eu disse, pelas razões que eu acabei de explicar, e de uma avaliação. Mas é muito difícil uma pessoa, tem algo importante que eu vou falar já já sobre isso aqui, mas é muito difícil uma pessoa, depois de uma certa idade, desenvolver esquizofrenia. O que eu queria falar aqui é importante sobre demência e esquizofrenia, isso é uma coisa que eu vejo se tocar pouco nesse tópico, muito pouco, é que as pessoas, os estudos sugerem, mostram, catalogam, que pessoas que sofrem de esquizofrenia, elas podem, isso não é uma regra matemática exata, que serve para todo mundo, mas elas podem apresentar uma tendência maior a ter demência no futuro. Ou seja, é um fator de risco a esquizofrenia para uma demência futura. Agora, qual demência? Aí pode ser um monte de demência. Pode ser, como eu disse, qualquer uma dessas. Mas é um tópico que depende, para você entender, de avaliação, de imagem. Lembrando que a imagem não vai diagnosticar esquizofrenia em ninguém. Mas a imagem, como por exemplo a ressonância magnética cranicefálica, ela vai ajudar e muitas vezes vai definir o critério de diagnóstico, cooperar no critério diagnóstico para estabelecer o tipo de demência. Porque em algumas demências, o cérebro começa um processo de degeneração da periferia para o centro. Então, do córtex cerebral, que é a parte mais periférica do nosso cérebro, inclusive o córtex pré-frontal, que fica aqui na região frontal, onde estão os pensamentos, as funções intelectivas. Então, começa o cérebro, o seu processo de degeneração natural, a partir do córtex para o centro. O último a ficar prejudicado é o tronco cerebral, que controla os batimentos cardíacos e que controla a respiração. Por isso que se diz, a pessoa está em morte cerebral. É porque o córtex já terminou, já não volta mais, mas o tronco cerebral continua ali funcionando, o coração continua batendo, a pessoa continua respirando, mas não tem nenhuma função cognitiva a mais. Existem critérios técnicos, éticos, bioéticos, enfim, para você definir a morte cerebral. Isso é uma coisa a nível mais, quer dizer, é a nível hospitalar que você define isso. Mas então é um vídeo simples, que eu acredito que dá para esclarecer, pelo menos parcialmente, essa dúvida. Depois de 60, vamos colocar assim para frente, é altissimamente improvável, eu nunca vi, uma pessoa desenvolver esquizofrenia. Eu diria que não. Se fosse uma prova aqui para professores, um concurso, para entrar, para ser professor de um curso de psiquiatria numa universidade, a resposta eu colocaria que não, que não é possível uma pessoa desenvolver esquizofrenia aos 60 anos de idade. Agora, com relação à demência, ela não respeita a idade. Você pode ter demência precoce, uma pessoa de 30 anos pode ter demência. Então, no caso de uma pessoa já com uma determinada idade, o mais provável é que seja sim demência e não esquizofrenia. E quanto, para a gente terminar, por último, se fala nesses delírios ou alucinações, que normalmente são mais delírios, são o que a gente chama, eu estava falando antes, de ideias pseudo-delirantes ou ideias deliróides, quer dizer, parece com delírio, mas não é o delírio franco, onde há uma desconexão completa com a realidade, a pessoa entra, como na esquizofrenia hebefrênica, por exemplo, em uma realidade que ela não existe em nada. Nas ideias pseudo-delirantes existe conexão com a realidade, embora a pessoa possa estar bastante distraída por esse problema da ideia pseudo-delirante, ou do conteúdo pseudo-delirante ou ideação deliróide, da realidade. Ela está parcialmente conectada, não há um desprendimento da realidade por completo, mas pode parecer isso impressiona muito os familiares, e eles se assustam e pensam logo a esquizofrenia, ainda mais hoje que o assunto é esquizofrenia, e é bom que seja um assunto bastante abordado, em razão da alta prevalência, ou seja, tem muito mais pessoas esquizofrênicas do que antes se pensava, e é bom que se divulgue bastante informações sobre essa doença. Eu espero que tenha ficado claro, os comentários estão abertos para a gente tirar dúvida, lembrando que já tem agora o Seja Membro do Canal, já já vai estar cheio de vídeos exclusivos para membros, e quem é membro do canal tem prioridade nos comentários. Tem também o botão Valeu, para quem quiser colaborar com esse projeto de levar informação de saúde mental para onde a gente puder, para o mundo todo, se possível, não chegou lá, mas já está atingindo vários países, segundo a plataforma do YouTube Mostra, mandando aqui um grande abraço para os países, para as pessoas dos países de língua lusófona, Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, o arquipélago dos Açores, a Ilha da Madeira, um grande abraço para você que assiste os vídeos aqui do canal, daí, inclusive eu já tive o privilégio de trabalhar no arquipélago dos Açores, em Portugal, enfim, eu já digo isso em outros vídeos, um abraço aí então para vocês. Eu vou terminar esse vídeo com um trecho da Bíblia, que é um versículo, está em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 19, que diz o seguinte, é muito importante o nosso dia a dia, diz o seguinte, esse versículo de Provérbios, a pessoa mexeriqueira, o fofoqueiro, a fofoqueira, revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. A pessoa fofoqueira, mexeriqueira, revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Já tive experiência disso, eu me lembro de um hospital onde eu trabalhei, eu estava um dia que não estava muito legal, e uma enfermeira percebeu e veio me perguntar. Essa enfermeira falava demais. Ela veio e perguntou, e eu estava trabalhando lá, fazendo a prescrição, e comecei a falar alguma coisa sobre o que estava acontecendo comigo, preocupações e tal, já tem bastante tempo isso. Uma semana depois, o hospital inteiro já estava sabendo o que estava acontecendo comigo, ou seja, quais eram as minhas preocupações. Isso não é nada agradável, então a gente aprende muitas vezes da maneira mais difícil. Então, o mexeriqueiro revela, ou revela o que é o grande problema. Ele conta para as pessoas. Há um certo prazer, por parte de quem é um fofoqueiro clássico, ou uma fofoqueira clássica, de contar o que está acontecendo na vida do outro para todo mundo. Então, não se meta com quem fala demais, é o conselho que Deus nos dá no livro de Provérbios. Então, muito obrigado por você ter visto o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, dá o seu like aí, e divulga o vídeo. Isso é muito importante. É o mais importante, talvez, de tudo para o canal crescer, é a divulgação dos vídeos. Lembrando também, mais uma coisa, é que eu estou fazendo uma opção de short. Então, é só você clicar ali na barra shorts, e você vai ver que tem shorts novos, porque, até onde eu saiba, o YouTube não notifica os inscritos quando a gente publica shorts. Até onde eu sei. Se você está sendo notificado ou não, informa aí nos comentários, eu te pediria. Então, um grande abraço, e o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, abençoe a você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau. Tchau.